Salve, salve rapaziada! Começando mais um vídeozão pra vocês. Se você curte o conteúdo de carro baixo, já se inscreve, deixa o like pra fortalecer a gente aí, fechou? E bora pra mais um vídeo, né papai? Esqueça! É, molecada, G4 aqui é o que não falta, né pai? Aqui é mato, olha isso, mano. Esse aqui nós já gravamos pra vocês, se você não assistiu o vídeo dele, mano, já corre lá e assiste. E agora vem esse aqui, né papai? Olha isso. Cê tá doido, mano. Salve, meu parceiro. Tranquilidade, mano. Se apresenta pra rapaziada, hein? Mano, sou o João aí, o proprietário do G4, preto. Qual que é o ano do G4, mano? 2008 e 2009. 2008 e 2009, olha. Completo, versão 30, né? Mandeiro 30, completo. Aí cês tomam, hein? Tem umas coisinhas aí, né? É básico, né? É básico. É básico. Suspensão e chão, né pai? Que é o que tem. Qual que é a suspensão que cê tá usando aí, mano? Roskislin nas quatro, né? Nas quatro, roskislin. Baixa mais do que tá aqui? Baixa, tá todo alto. Tá remoseando. Os caras gostam de andar tudo alto e baixo, né? Eu não sei o que acontece. É tudo alto e baixo. Não existe isso. Não, tem que ser. Eu nunca vi isso. É a primeira vez que eu vi isso. Top, mano. Rodas que cê tá usando. As pimentas. Era o 18. Perfil o 9535. 18. Tá lá 6. Que era do Lucas. Tá lá 6 é o que liga, né pai? Não tem como. Já falei pra ele. Aí, ó. A mentinha dele. Parceiro, né? Parceiro. Parceiro pra isso. Parceiro é pra isso. Eu vou roubar as duas abertas pra trás dele. É o certo. É o certo. Ele tá querendo as minhas rodas. Vai tomar, mano. Onde eu fui legalizar. Tá bonito. Vou roubar. É, mano. Mas é o certo. Parceiro é pra isso mesmo. Esqueça. Aí, rapaziada. Mano, já era vontade de pegar um G4? Qual que foi a pegada? Mano, nunca tive vontade de pegar G4. Nunca tive. Mano, eu fui pesquisar pra comprar carro e vi todo tipo de carro. Mas não me pegou. Vi G5, G6, G4. Pra trás, não. Esse carro, financei pra minha irmã. Prestei meu nome pra ela financiar. Ficou com o carro, acho que de um mês a dois meses. Aí pegou e me passou. Fiquei com o carro. Rodava com rosca normal. Especial rosca normal. Nas 14. Aí não baixa tanto, né mano? A islinha, acho que baixa. Aí é outro nível, né? A minha dianteira, ela era toda baixa. E assim, era alto. Aí montou um projetinho, tem um monte de projeto montado faz um mês. Eu tenho esse carro há um ano. Montou em um dia, pai? Montei um dia. Você tá doido. E veio num dia, na quarta-feira, fazer esse carro pra amanhã pra eu me levar pra legalizar. Não, demorou. Fez ponta de eixo, fez logaritmo, o cara fez tudo pra mim. E veio na quarta, nove horas, na quinta, dez horas da manhã pra eu buscar meu carro. O carro montado. Zero. Zero. Top, mano, top. Você tinha algum antes dele ou esse é o primeiro? Meu primeiro carro. Aí, filho, vai tomando. Eu queria rebaixar o carro do meu pra menos. Nunca deixou? Mano, meu primeiro carro, sabe qual que foi? Um gol quadrado, oito e meia, com um buraco na porta que dava pra ver o chão. E a minha com ventilação, né? E a minha com ventilação. E olha aí, o moleque já começa como, já? G4 baixo, de verdade, aí, ó. Nas pimentinhas, daquele jeito, mano. Daquele modelo top, mano. E olha, vamos falar logo que o carro é inteligente, isso é fato. Que a gente vai mostrar pra rapaziada, né? Que eu fiquei de cara do jeito que ele fez. Vamos mostrar, antes da gente mostrar a interna, tudo. Vamos mostrar o sistema de som dele, mano. Que eu achei muito top, rapaziada. Se liga no bagulho que é diferenciado. Se você quiser, eu vou do outro lado ali. Pode ser. Que os caras, pode abrir essa porta aí? Não sei se vai pegar aqui desse lado. Vou pegar aí. Ah, aqui tá de boa. Não vai pegar, não. Tá tranquilo. Pode entrar aí? Pode entrar. Dá licença aqui, mano. Ó, banco de couro aqui a gente ia ver que é mato também. Porque ali... A G4 é... Tá difícil o negócio aqui. Banquinho de couro, daquele modelo, ó lá. Ficou legal, né, mano? Essa cor é um cinza, né? É cinza, já peguei no original desse jeito. Pegou o carro desse jeito ou os bancos? Não, peguei o carro desse jeito. Do jeito que tá montado. Caramba, mano. Que top, mano. Pode entrar desse lado aí, abrir a porta aí certinho? É, quando a gente liga. Abre a porta do carro, a porta abre no alarme, no disparo, quando eu ligo o alarme, já ligo com o símbolo da VUX. É automático. Automático. Soltou, abriu no alarme, abriu a porta. Abri a porta. O carro, o rádio liga normal. Top. E sistema pra desligar ele, deixa ele ligado, a gente vai mostrar pra rapaziada, que o sistema de desligar dele é diferenciado. Apertei o botão do alarme, o rádio vai desligar normal. Aí, rapaziada, é inteligente ou não é? Aí, se eu ligo, travei com a porta aberta, eu só venho aqui com a chave no contato, ele vai ligar. E liga. Top, mano. É diferente. Que aí você, tipo assim, se acaso você esqueceu o rádio ligado, alguma coisa, você travou o carro e ele desliga. E tem um diferencial. Caso eu deixo o rádio ligado, depois de meia hora, passou meia hora, o rádio vai desligar sozinho. Automático. Automático. Ele vai lhe desligar sozinho. Entendi, mano. Ele já tinha um... Ele tinha um multimídia... Um multimídia não, tinha um rádiozinho multilaser, bem básico mesmo. Ganhei esse multimídia, eu instalei mesmo, fiz toda a instalação. É, esse... Essa parte da moldura aqui é fácil de achar? Eu achei fácil na Santa Figena, cara. É? Na loja que me vendeu a... O rádio. A mídia, já me vendeu a... Também. Que legal, mano, da hora. Ele tem a famosa câmera de ré também. É, rapaziada. Vai tomando, filho. Aqui é completo, filho. É. Aqui não brinca em serviço. E eu falei, conversando com meu pai, falei assim, pai, não vou instalar... Não vou pagar pra instalar esse negócio. Você mesmo instalou. Achei um videozinho do cara instalando. É, YouTube hoje é escola, né, pai? Mano e vida. YouTube tem tudo, né, mano? Você vê qualquer coisa no YouTube. Sim. Fui pesquisar, achei um cara instalando uma multimídia e a câmera de ré num Gol G4. Top, mano. Top demais. Achei, fiz toda a ligação, sem usar nada. Voltímetro, pessoal, eu não usei nada. Fiz na cara e coragem no desfizinho ali. Volantão surf, né? Isso. Ele vinha, o volante era original. Aham. O original, que tem aquela parte preta aqui. Sim, sim, sim. Eu não gostei. Ah, aquele volante era no curto não, hein, cara? Não. Não, não. Não acho da hora. Era louco pra... Se fosse um volante, era pra colocar esse volante. Top, mano. Coloquei, mesmo instalei. É só, eu vou falar pra você, mano, que eu tive um quadradinho. E a primeira coisa que eu fiz nele foi colocar esse volante, mano. A primeira coisa que eu fiz também foi o volante. Você acredita, mano? O volante dá uma alta diferença. O carro é todo original. As entradinhas de ar, né, as saídas de ar. Saídas de ar, toda original. Todas... Tá acabadinha por causa do tempo, né? Sim, mas pelo menos essa daqui é melhor que a do original do G4, né, mano? A do G4, eu vou falar pra você, aquilo ali é só por Deus. Painelzinho todo original também. E é bonito esse fundo branco, né, mano? É. Eu curto, mano. É bonito, legal. Eu queria trocar. Eu gosto do painel do G3, eu particularmente acho o painel do G3 bonito. Mano, e eu vou falar pra você também que eu curto, mano, o painel do G3. Porque você consegue mudar algumas coisas no painel. Esse G4, você fica meio que preso a isso, né? É, você só consegue mudar o acetato, né? Você consegue mudar a cor do fundo, você consegue. E mudar a cor da lâmpada também. Isso, isso. É, é a única coisa que você dá pra fazer. É, que dá pra fazer. Mas, tamo aí. Top, mano. Aí, rapaziada, bancão de couro, né? Nave. Então, aqui dentro é isso. Tem mais alguma coisa? Tem uma caixinha de som no porta-malas. Então, vamos ver, então. Vamos ver, porque... Essa caixinha, ela foi projetada para o próprio gol. Pra esse gol ou pra outro gol? Foi pro antigo gol. O antigo dono dela montou pra um gol G4 também. Eu tirei o carpete, porque... Aí, eu vou falar pra você. É oito? É de oito? É oito polegado. E bate forte, né, mano? Bate forte, rapaziada. Bate muito bem, cara. Ali é três ovos... Falcão, né? Tipo assim, ela é bem fininha aqui, ó. Vocês podem ver, ó. Vamos puxar pra frente, ela é... Olha lá. Tá vendo? O módulozinho que você tá usando ali é o quê? Um tarampis. E oitocentos. Quatro canal. Top, mano. Tá com o original do carro também. Aí, rapaziada. Tá o simbolozinho aqui, ó. Esse carro tem todos os apliques. Tudo original. Já veio neles, aqui? Já veio neles também. Que louco, mano. Que louco, de verdade. Vê tudo original. Aí, a caminhazinha de ré, né? E o bom que é preto, mano, não dá nem pra perceber, né? De onde você nem repara. Que louco, mano. Que louco. É de lei, né? Tem que ter. Ah, é. Porque a gente... A gente tá em boas aqui, ó. Carimbado. Esqueça. Não pode faltar o da Legaliza, né? O carro legalizado, gente, vai dar com segurança, né? Aí, rapaziada. Mais uma vez, aí, a gente vai falar, porque é o seguinte, mano. Os caras da Legaliza é... Mano, os caras desenrolam, de verdade. Os caras é... É nervoso. Legaliza, legaliza. Minha serviço falou assim, mano. Quero que o meu marido quer fazer um negócio no carro. Fale assim, ó. Tenho contato pra legalizar. Tom, o cara foi lá. Desenrolo com o pessoal. O pessoal se vinte e pôr. O Evandro, o Rafa. Sim, os caras dão uma atenção, né, mano? Os caras dão uma atenção. Que da hora, mano. Aí, colocou aqui o... O arofóliozinho, né? Já veio. Já veio nele? Que da hora, olha, rapaziada. E a anteninha tubarão que ficou... Mano, deu charme. E esse aqui é o charme. Não, e ficou legal, né, mano? Ficou bonito, olha aí. Diferente, né, pai? Tem o pessoal aqui que não achou muito legal. Ah, mano. Ah, eu curti, mano. Gostei igual o cu. Já curti. Não, eu curti, mano. Eu achei que ficou legal. Ficou legal mesmo. Aí, o farolzinho Máscara Negra já é o original dele, né? É o original que eu fiz. Os milhazinhos, vai tomando, filho. Ficaria legal colocar aquela frentezinha da... Entendo, colocar a frente do gorrali. Isso, do gorrali. Trata com os farol de milha. Sim, sim. É o projeto aí com... Nossa, aí vai casar, hein, mano? O bagulho vai ficar... E aqui vem tem dispensão nova, né? Vai colocar ar. Aí é vida, né, mano? Vai colocar ar. Vai socar no chão. Aí é vida. Você falou que foi feito o trampo de longarina, né? Fez. Longarina, ponta de eixo. E o cara ergueu a mecânica também. Aham. E o cara ergueu muito, mas tá erguida também. Só pra não... E pega muito, não? De boa? Pega. Pega um pouco, né? É normal, né? Um pouquinho pega. Gente, aqui, o kart... Cara, deixa que eu não fiz isso. Eu pegava antes. Pegava mais. Antes de estar com as 14, pegava tudo. Agora com ele levantado, feito ali, não. Agora daqui pra trás aí não pega tudo, né? É normal, né? Acontece. É normal. Top, mano. Você acha que a gente esqueceu de algum detalhe? Mano, vou trazendo, vou mostrar porque tá sujo. Mas tenho todas as capinhas da bateria que eu vi pro pessoal. Muita gente não tem aquela capinha da bateria. Original, né? Tem a capinha original. Eu tenho tudo possível original esse carro tem. E aí, agora que você tem o carro, mano? Você curtiu? O que você achou? É... Aí, ó. Chama, fio. Aí, rapaziada. Cara, eu não troco esse carro por nada. Daqui cinco anos eu vou trocar, mas por enquanto nada. Por enquanto vai curtir, né, pai? É porque ele tá me ajudando muito, né? Aí, ó. Top demais, mano. Melhor ainda. Eu tenho o apoio do meu pai. Aí, ó. Primeiro evento que meu pai foi comigo, no Project Day. Nós tomamos copos. Aí, cara, eu não levo mais, senhor. Tomamos enquadro junto. Não tem como. Mas, ó. Vamos falar pros seus homens verem isso aqui, mano. É... O olho até brilha, né, mano? Os caras já acham, ah, não é legalizado, não é isso, não é aquilo. Mas a hora que vê, toma na cara. Vai fazer o quê? Dá o documento aí, ó. Toma. Vai fazer o quê, né? É, não tem outro jeito. Aí, ó. Da hora, mano. Você acha que a gente esqueceu de alguma coisa? Não. Tá bem... Bem explicado? Aí, ó. Projetinho. Mano, projetinho bonito, hein, mano? Bonito mesmo. As pimentinhas casou com o G4. Eu particularmente não gostava, mano. Mas agora vai no seu, mano. As pimentinhas, eu vou falar pra você. É bonito. É bonito de verdade. Eu tenho três rodas que eu pretendo colocar nesse carro. A do Lucas que eu vou roubar. Eu falei que ele só vai pegar minhas rodas se ele passar uma surf pra mim. Se ele achar uma surf e as rodas dele eu jogo no meu carro. Eu vou jogar com o carro. Oh, 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 oh. Eu vou pegar minhas rodas no carrozinho. Ele tá na rosa. Que paixada vai dar rapidinho. É, então. Agora você tá enrolado, hein, meu truto. Agora você se enrolou. Eu quero a surf. Aí, ó. As gomão, que é de linha. Aham. Então, as gomão. Meu pai quer que coloque as gomão. As orbital. E as dimer. As da Mercedes. Mano, as dimer é da hora, hein, mano? Muita gente tá criticando. Bonito, hein, mano? Ah, eu acho da hora, mano. Mano, fica muito legal. Coloquei uma de lado assim pra ver que legal foi, mano. Não, eu curto aí, mano. Fica legal. A pegada é totalmente linda. Top, mano. Pra gente ir pra uns 10, 15, 20. Ah, é normal, né? É normal. Que da hora. Rapaziada aí. Top, mano. Como o Casfado é que pra frente é só pra baixo, né? É, tem que ser, né? Tem que ser. Top. Você acha que a gente esqueceu de alguma coisa ou não? Tudo certo, né? Tudo certo. A gente quer agradecer a alguém? Mano, o pessoal que montou minha suspensão. Foi na Car Thip. O mano do cara é Felipe. O cara é o seu Lucas também, que, mano, tá me ajudando demais. Nada, nada, né? É que eu tive uma feira aí, que tá me ajudando na superação. E isso aqui tá me ajudando na superação também, cara. Que legal, mano. Que legal. Bom saber, né, mano? Meu pai, porque meu pai me ajuda demais. Vamos vir pra cá pra liberar a pista pra rapaziada aí. Tem o apoio da família, dos colegas, né, mano? É isso que é importante, né, mano? Por mais que ele não goste, ele me apoia. Falei assim, João, se você tá feliz, mano, pra mim é o que importa. Ah, é. Mete em marcha, né? Minha família é com ti. Falei assim, mano, você é louco, se calma tudo raspando. É gosto, mano. Gosto não tem como. E é isso aí. Top, mano. Que da hora. Meu truta, obrigado. Um prazer. Satisfação. Um prazer poder mostrar esse projeto aí pra rapaziada. Poder influenciar outros que tem vontade de montar um projetinho desse aí, ó. G4, ó. Pimentinha, suspensão e chão, mano. É disso que a gente gosta. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha. Deixa o like pra fortalecer a gente aí, ó. E bora, fio. Chama nos próximos vídeos. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.